Olá amores tudo bem com vocês então pessoal hoje eu tô trazendo para o canal a receita de um doce diferente que eu imagino que pouca gente conhece esse doce mas já vou dizer que é um doce muito gostoso super simples bem fácil e ó vai conquistar todo mundo e os ingredientes são banana açúcar e vinho então bora lá para receita aqui na panela eu vou adicionar 300 ml de vinho a pessoal lembrando que eu já destemperei o vinho tá eu não fiz puro eu coloquei um pouco de água para não ficar muito forte mas aí vai do gosto de cada um tá e meia xícara de açúcar canela e cravo a gosto e agora eu levo ao fogo e deixo ferver por uns 20 minutos aqui eu já piquei a banana como vocês podem ver eu piquei em pedaços grandes tá então eu aconselho fazer uns pedaços assim graúdo porque senão ela se picar em rodelinhas finas elas podem desmanchar enquanto elas servem ok e ferveu por 20 minutos agora eu adiciono as bananas e eu deixei ela servir mais ou menos um minuto e agora eu vou virar no geladinho e deixar por dois minutinhos e já tá pronto 3 minutos é o suficiente eu fiz com duas bananas pessoal aí vocês vão perguntar a sônia mas porque que tu faz tão pouquinho é que como esse doce é essa sobremesa como queiram ela é muito fácil de fazer rápida então eu faço seguido não faço de quantidade grande mas vocês façam aí como quiserem tá e aqui está pessoal 3 minutos depois eu desliguei o fogo e lembrando que se quiserem fazer mais doce é só dobrar a quantidade dos ingredientes e depois que ele esfriou eu vou colocar aqui nesse pratinho e olha pessoal tá pronto olha só que delícia que gostosura gente eu aconselho vocês a fazerem e vamos experimentar porque esse docinho ele tem gosto de quero mais mais e mais e fechado agora vai para geladeira porque quanto mais geladinho melhor e algumas horas na geladeira e vamos conferir o resultado e aí e olha isso eu vou experimentar e conto para vocês como que tá e como diria a Ana Maria Braga então pessoal essa receita que eu trouxe hoje para vocês é uma receitinha básica simples e o passo a passo dela e a quantidade dos ingredientes vão ficar na descrição do vídeo e se gostaram dessa receita deixem o like se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações esse era o vídeo de hoje espero que tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo e aí e aí o